E aí e aí eu vou pegar pelo menos a cidade do cara que ocupar o que eu queria não estava falando também Oi Oi tá falando também copiar não compensa é ocupar espalhar não filha a filha é quatro mil mas é que tem um exército dele do lado aqui ele vem tá mais você consegue fugir e se não tá fazendo dinheiro tá bom o cara eu vou ocupar espalhar e venha me dê tô comendo 175 de grana o por turno e tem um cara me saqueando quem é você seita de sigmar o império o que eu vou colocar aqui o que que eu vou colocar aqui a gente tá com pressa porra o caralho mano deixa eu jogar o bagulho cara o que você está está estressado Zang tô velho caralho o cara eu acho que o tolho aqui tá com um pouquinho de problema lá em cima aqui ó não mas eu vou abandonar aquela cidade ali em cima até só peguei para destruir a facção eu tô indo voltar pra mim se bem que esses pele verdes estão vindo atacar eles pela esquerda aqui também a gente vai fazer um sanduíche x o que você tem a dizer sobre isso é um boçal eu acho que isso é uma boa é um bom um bom jeito de você de você votar em missionário eu acho que isso é uma boa cara os caras estão se porrando demais aqui na esquerda p essa aí já que é um inferno o que você quer acessa as tropas não o cara quer um pacto na agressão me pagando 1.200 não tá louco não fazer fazer acordo comercial é uma coisa pacto na agressão já é demais já não é não ah mas pagando 1.200 não não é demais aí você tá sendo corrompido caro ah eu tô, preciso de dinheiro ah você é desses então sim pra vocês verem quem que é esse cara que diz que diz que é o rei dos anões continua sendo só que tô ganhando dinheiro por isso corrupto exatamente candidato Thorgrim o senhor tá sendo muito hipócrita, eu não acho que é o rei dos anões os deuses estão furiosos eu também tô furioso os deuses a gente tem na fila aí tem uma do fim conduzido agora vai vir os bichinhos lá tá, o carinha não explodiu o negócio maravilha continue só namorando a minha cidade não faça nada dois mil e seiscentos de grana tá, tem que recuperar um pouco de vida com esse exército cara, eu vou fazer um bagulho aqui parem de cercar a minha cidade não dá pra ver, Matheus, quantos turnos de Wagner tem eu vou puxar o meu povoado o meu povoado vem ficar muralha herói assassino tá, treinamento não vou puxar você meu amigo dá uma olhadinha o que tá rolando aqui por gentileza cara, não sei aonde estão eles Eles! Eles! Acredito! Atrasar as runas! O que? E você consegue fazer o que no cara? Assassinar o herói! 26% é muito ruim. Não vale a pena. Tá, eu não sei onde eles estão, velho. Eu acho que vou tentar ir para a cidade de Kratomen, que eu tava tentando catar, porque eu acho que eles estão tudo se lascando aqui. Tudo uma guerra absurda. E eu vou tentar me aproveitar dessa guerra. É uma guerra absurda essa questão. Eu não tô vendo ninguém aqui, ó. Próximo turno eu acho que eu alcanço lá. Vamos ver o mais longe que a gente consegue. Depois a gente tenta catar ali. Sei lá se vai dar boa. E aqui embaixo, sim, o anão. Não tenho dinheiro. Tô perdendo cento e pouco por turno. Tô perdendo cento e pouco por turno. Eu vou recrutar, mas eu não vou recrutar, porque senão eu vou ficar sem grana, velho. Tá, você falou uma parada que eu também queria dar uma olhadinha. Eu quero ver essas runas de personagem aqui. Ok. Eu adoro mais cinquenta, cara. Eu só queria tanto já ter construído essa guarnição level 3, mas eu não consigo ter dinheiro, velho. Tá uma merda, velho. Quantos dados você tem, Threat? Só pra ver se ficou muito preocupado, velho. 3, tá. Esse cara que só tem 1, velho? Que o cara tem que ter construído essa guarnição? Ele deva... Nossa, você é um imbecil, velho. Como é que você coloniza aí? Ah, deixa eu ver se voltou, apareceu a interface lá. É, sumiu a interface dos caras aí. É, sumiu a interface dos caras aí. De cara normal aí, sumiu, então... Acho que meu matador não vai virar nada. Qual runa que você falou que era boa para colocar no... Acho que era do... Stoicos... Stoicos? Não. Ué, eu já tenho. Aham, é essa mesmo. Não, mas é uma que deixa inabalável, não é essa. A runa dos antepassados? Acho que é essa. Afetos aliados, ativa-se não pode morrer enquanto a habilidade estiver ativa. Ativa-se tiver com vida inferior a 25%. Aí eles vão lutar até... Acabar esse negócio sem morrer ninguém. Mandei fazer. Não, ele já começa a jogar com Slayer no título, gente. Mas ele tinha que aparecer aqui as opções igual que eu não recrutei. E sei lá porque que sumiu. Mas como esse mod não é feito para jogar no multiplayer, só do Herói existir aí pra mim já tá ótimo. Aham, não tem dinheiro pra fazer isso não, Ifrit. Senão eu faria. Não vai rolar, não. Essas runas eu coloco antes da batalha, né? É, as de personagens você consegue equipar antes e a bandeira na hora que você atacar alguém vai falar pra você colocar aí um personagem. Uhum. É, eu não fiz nenhuma, na verdade, de personagem até agora. Mudei até o decreto aqui pra me dar mais dinheiro. Tá, realmente... Então eu tô começando a ficar sem também, velho. E o pior é que daqui a pouco vai começar a dar um monte de shabu aqui nos meus... Na minha ordem pública. O que? Melhoria de construção. Aqui eu podia construir alguma coisa, mas eu tô sem grana, cara. 1.300, 200 de renda. Acho que não vou fazer. É isso aí. Difícil esta vida, zangue. É, senão não é fácil não, velho. O problema é maior quando você tem que subir alguma coisa alta. Também. Na montanha, imagina. Por isso que a gente vai por baixo. Tlacqua. Tlacqua. Cliver, capacidade de cuidar de atacar. Maravilha. Doctors Rum Rear por muitos dias, dois com Exército deles. Fala, Manfred, Von Karstein. Que malé de errer de trono, velho. Quem Diwali? Guardas do Império. A cor comercial pandemia aceitamos, claro! Claro não tem como acusar, né! dumgoparentab amost usually syl x2 Não consigo pegar mais que duas províncias? O negócio tá foda, cara. Imagina esse começo do Torg quando ativou as anões do Kaolin. Você tá maluco, cara. Rancor declarado. Saquei qualquer região pertencente aos Conde Vampiros. Vamos pôr partes do jogo. Encontre-me para a Vengeance. É hora! Muitas baixas? Aí é foda, né? Nunca saberei. Batalha? Batalha, vamos. É Total War, né? Vamos lá. Total Batalhas. Ih, tá difícil, hein? Pra eles. Tô com uns anões um pouquinho maiores agora, que eles comeram muito. Aí eles montaram um bicho grande ali, velho. Minha cavalaria ali. Mas são anões, tá? Confia. A taxa de pesquisa acelera o quanto você demora pra pesquisar alguma coisa. Sim! Tá, galera, eu vou te dar a minha zona de project, com certeza que você adora. Eeeeeeeeeeeeee... Vamos pôr essa ponte massa aqui. Vamos pôr essa ponte massa aqui. Tá aqui. Aqui também é complicado, é complicado em todos os lugares aqui, velho. Não, mas ó, se a gente deixar ali onde eu coloquei, aqui ó, ela vai acertar todo mundo que tá na ponte que a gente tá brigando. Pode ser. Em teoria, né? É, é que isso aqui ele já não deixa atacar, né? Não, mas a gente pega que todo mundo tá aqui, ó. A gente vai brigar mais ou menos ali. Eu vou dividir uma minha aqui, vou colocar mais pra cá, mais pro fundo. Não tem nenhum high ground aqui, não tem, né? Tá, vou deixar uma aqui. Nossa, ele nunca vai acertar daqui lá. Tá, aqui fica bom. Deixa eu só ajustar essa daqui. É, aqui ficou bom, ó. Pega ali, pega aqui, pega ali. E a do Zang pega do ladinho. Não quer deixar nenhuma cropa junto com esse lança rancor? Eu acho que eles não vão mandar ninguém ali. Eles tem um monte de unidade voadora. É mais no WAG, ele tem três wyvern. Acho que vou deixar aqui mesmo, é pior que não conseguir brigar muito bem aqui, vou deixar aqui onde tá a galera. Tá, eu vou deixar as duas ali no canto, tá? Tá. Pronto. Deixa eu puxar os miners pra frente. Pronto. Ei! Ataque! Nós ficamos presa! Rancor! Vamos lá, Herói Matador, vamos mostrar o quão forte você é. Os reforços estão bem instantâneos! Os arqueiros estão fora! Pega-a! Vamos, garotos! Os arqueiros estão fora! Pegue-a! O arqueiro está fora! Pegue-a! 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 Espere o que? Eu não vou pegar. Espere o que? Espere os braços. Espere os braços. Espere os braços. Espere! Não! Nada pode nos impedir! Seja! Espere! Não! Ainda! Ainda eu vou ouvir. Chegaram, hein? Eu acho que tem matador ainda. Ela vai lá na catapulta. Não, ela desechou. Pousa aí, se for a braba. Cavalry! Machos! Não vamos atacar! Pousa aí, assim. Pousa aí! Pousa aí! Pousa aí! Tô voltando o Zogro pra ir lá. Pousa aí! Isso é um reconexão! Portfang Cavalry! Willamore! Pouco! 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 Justiça a Vomade Zacגruz! Chegada... Pouco! Tem uma aranha aqui, ó Cuidado com essa catapulta que ela ta tirando de top! Perceiro! Pobre pra eu ir! Tô voltando o desmatador pra brigar com ela, porque a Arakinara é de lava ainda, maravilhosa. E tem outro lá, ó. Tá, eu vou voltar pra tentar dar dano nessa mulher ainda, essa aranha. Todo mundo no desmatador, ela fica tranquilo. Só um arqueiro, só pra dar apoio, já é só. Onde você tá indo, martelador? Tá louco, velho? Ah, obviamente, né, Camilo? Não queria ser só ladainha esse debate aí. Brasil, né, velho? Boost e o intancar, velho. Nossa, passou reto. Não. Fala mesmo. Desculpa. Ela não aprende com o meu coração. Com o High King! Desculpa! Todos têm ruídos! O Axe está fora! Para os Ancestores! Agora, Axe! Sim! O Axe está fora! Para os Ancestores! Agora, Axe! Já correu. Nossa, chegou aqui um cara em mim. Vamos dar o jogo aí. Muitas frentes de batalha, né? Ok, ó. Every crutch! Dwarfs ready access! Vengeance! Charge! In my gut! Ready to strike! Kill'em! Go! To the Ancestors of Gods! Voltou a aranha lá! For the Karazhan Corps! Hello! Through! An... killing toy! Kazook! For the Ancestors! Right! Range fire! Range fast! Por que você não morre? 390! Vai, 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 vai! Os maculadores ficam na bosta! Cavalry! It's the Reconning! Straighten the Ancestors! Slayers! Kill'em! For sure! Fall through! We'll go to battle! For the Demons' Crack! Strike out! Attack! Charge! Get moving! Come on! Ah, ele já está voltando! Eu ouvi! Bornfang Cavalry! Axis out! The clans unite! For the Ancestors! Bornfang Cavalry! Of the Ghost, Throne and Legs! Off we go! Range fire! Range fast! Foi demais! Wait, you man! Lord! Sni-Chan! Sni-Chan! Cavalry! Let the Vengeance begin! Pornhubus Dwarven, lads! Scarf! Kill'orx! Vou tentar voltar com o engenheiro ali. Eu não vou. Pega-lhe lá! Pega-lhe rápido! Pega-lhe rápido! Pega-lhe agora! Não há maior autoridade! Pega-lhe! Eles estão mortos! Muita-lhe! Ta-lhe! Tchau! Vá-lhe! Pega-lhe! Sim! Venha-lhe! É bom, é bom! Isso foi bom, é nada... Heldin, descobri que Curitiba tem menos dias com sol do que Nova York, Londres, Berlim e outras duas cidades. Sim, é a cidade mais cinza, quer dizer, cinza é muito relativa, né? Pode ser. Vou liberar esses orques, é sacanagem. Me envolve para a Vengeance! Ok, guarda os esmongões... Retake os realms! Corajosa Lobos, Zumbi, 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 Piqueiro, Carniçais, Guarda da Pumba, Dois Heróis, Horror da Cripta. Tá, deixa eu dar uma recuadinha aqui rapidinho. E vamos contratar Regimento Renomado aqui. Eu preciso de pelo menos um matador para matar aqueles bichos lá. O que temos aqui que dá para pegar rapidinho? Matador... O guarda esmongão se ele é bom. Tá, vou pegar você. Vamos ver se esse aqui não tá bugado. Ah, isso não tá bugado, vai entender. Vai bater aí, vai fazer alguma coisa? Por hora não. Então vamos lutar, Zumbi. Vitória pírica. Gravar batalha! Eu acho que dá. Acho que dá sim, até eles chegarem com suas artilharia aí. Uhum. O matador vai ter aqui no crawlzinho, né? No Carniçal da Cripta, eu acho. Tá, não é tão high ground assim, né? Uhum... Onde é que vamos ficar? Em cima dessa pedra. Vai ter que ser, né? Vai ter que avançar ali com o pessoal. Vou te passar o matador porque eu não gosto de matador. Eu adoro. Vou dar dois desse. Me diverti muito fazendo ficha de matadores, né? E te dar um desse. Tem um matador que ele é conhecido como matador apocalíptico. Ele usa duas correntes igual o Kratos. Ele é usado pra matar a horda. Mas não tem no jogo, infelizmente. Uma pena. É que eles já estão ali, né? Não vai dar pra ir pra frentão, velho. É, a gente espera aqui, né? Na pedra, cara. Colar mais na pedra aqui, ó. Não, não dá pra esperar, cara. A gente tem um catapulto. Eu queria usar esse catapulto contra eles. Talvez aqui, ó. Fica aqui, ó. Recuado mesmo. É, mas aqui ela não vai ter visão de nada. Morro ali. Não, aqui, ó. Não, aqui, ó. Dá pra tentar. Eu recuei todo mundo. O matador tá aqui na Amazônia, aqui. Boa. Só na moita. Tá na hora do pau. Tá na hora do pau. Ah, vou iniciar a batalha. Vai lá. Não consigo ver nada. É um ordem! Seleiros! Vem a porta! Vem a porta! Vem a porta! Vem a porta! Se acertar é God. É, acho que era meio difícil. Também acho. Olá, senhor voador. Minha artilheira tá tirando ele. Vamos ver se acertar. Tá vendo? Eu tô, mas eu duvido que ele acerta. Uh. 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 Talvez errando ele eles acertem as tropas. Oi? Talvez errando ele eles acertem as tropas. Sim, sim. Eles não parecem estar vindo. Eu acho que eles estão parados aqui embaixo. Uhum. Você consegue matar a cataputa e atacar ali com o ult, sabe? Uhum. Na região, né? Ah, estão vindo sim. Ele avança devagarzinho. Ah, tá vindo. Tá vindo. Olha lá. Cataputa. Alguma vai acertar, com certeza. Uh. É. Tá. Vou mandar atacar o quê? Guarda da tumba, com certeza. Guarda da tumba. Hoje não. Hoje não. Uhum. Ele é roto Uhum. Que tanto. Dá pra tentar acertar um aqui. Dê pra acertar um aqui esses zombinho. Não, dá pra acertar aqui só pra... Só pelo meme. Dalí para os Ancestors! Esses lobinhos vão acabar com a minha graça aqui, velho, eles vão detectar meus matadores, certeza. Não adianta muito que eles estão indo pelo meio, então... Cara, essas catapultos estão de sacanagem comigo! Esses lobos! Rangente de fogo de fogo de fogo de fogo! Estranho! Nós demandamos sangue, nós estamos em volta! Esses lobos! Esses lobos! Estranho! Esses lobos! Esses lobos! Esses lobos! Os lobos! Esses lobos! Para uma vingança! Ora, ora! Veja só quem invocou os zumbis! Entendido! Os clãs se unem! Para o seu cavalo! O cara está inspirado na invocação dos zumbis aqui, velho! Seria uma pena se alguém tivesse colocado no mod para as invocações dos zumbis! Seria uma pena se alguém tivesse colocado no mod para as invocações dos zumbis! Segunda, os lobos! O parça de resenso dos zumbis! E a moral está morto! Oicano deve ter vindo! Seu cavalo vai no endereço! Vou te mover agora! Para os armários da Coração! Traga os armários agora! Carro! Carro! Matar esse bicho aqui, ó Que bicho Que bicho Não sei se pingou na areia do cachorro Não, a... Essa carroça, carroça é foda, né? Essa carroça ela não faz nada não, velho Essa aí ela só dá buff de ataque e depois do corpo a corpo É a mais fraca Toma, meu zumbi O general foi, hein? Boa Os matadores se esconderam Observe, Helden, das florestas das florestas, eles surgem Tome os negromances Escorrendinho, ó Kachau, kachau, kachau E aí é melhor só se catapulta tá queimando todo mundo Agora! O que está acontecendo aqui? Eu não tenho medo disso! Eu não tenho medo disso! Acabou-se! 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 Morra, mago! Fácil! Achei fácil! Deixar umas armas em umas armadilhas e o último a ficar vivo é o Comando Brasil. Ele é mais forte. Acabou-se! Olha lá, fugiu um cara mesmo! Fugiu! Ele! Não, tá errado! Os mortos-vios têm chance de voltar, meus vampiros. Isso aí é da mecânica deles. Ah, tá. Seria que voltou mais que um, na verdade. Voltou uma galera aí! Eu acho que eu... Nossa, uma galera mesmo! Eu acho que eu vou tentar ir pra lá, dar o auto-ataque e voltar pra minha cidade. Ou seja, tem um full stack aqui, né? Sim, então eu acho que eu consigo voltar pra cidade ainda se eu atacar e voltar, né? Sei, cara. Estão prontos! Eu vou começar. Eu quero matar esse cara agora e eu me ver depois eu vou me conhecer depois, mas eu tô com pouca croco, cara. Vamos voltar para onde nós saímos Eu vou arriscar uma marcha aqui porque eu sou pra Jusim Não tenho dinheiro Você, meu amigo, você vai tentar pegar a cidade pra você, né Tem uma coisa de rendimento Só queria fazer paz com o Threat Tô torcendo muito pro Henry e consegui bater nele Vila que ele tá em guerra com ele também Você pode olhar para mim Senhor do clã Borgren Ah, essa é ação do herói mesmo Eu posso afiar a arma Apenas um ferrero único pode aplicar esse efeito Enfim Um ferrero único Apenas um ferrero único Apenas um ferro único Ah, entendi Mas ele já incorporado ele já meio que faz tudo isso, não faz? Mas ele tá com armas afiadas e armadilhas O arcaio foi cumprido. Nós somos prontos. O arcaio foi cumprido. 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 Passa. Abre os ralcos. Tô com problemas. Se o Henrique batalhar com o dragão, ele mata qualquer coisa no auto-esolver. Ainda mais que ele nem tem o dragão ainda, velho. De onde vem esses ogros? Mecânica de mercenários. Irmões é foda. Irmãos parrudos. Exatamente. É um Anomaroma. Que que cê quer, cara? Pacto na agressão. Não. Eu tô numa dança das cadeiras com os ratos aqui. Eu vou pra um lado e eles vêm pro outro lado, né? É, eu também. Só que no caso tem dois ratos. Bom, a parte boa que eu vi agora é que o Grimm conseguiu pegar o pico do Grom ali em cima. Então na parte de cima eu tô tranquilo agora. Enquanto o Grimm estiver vivo eu tô de boa. Não. Ah, tem um cara aqui, o Quick. Achei o Quick. Ou será que é ele que me achou? Ah, boa pergunta. Acho que eu vou só resolver... Vou recuperar o território. O que você quer? Vou tentar pegar ele em uma emboscada, que é o que tem para hoje. 50% junto com a guarnição. Se eu não fizer isso aqui, eu não consigo avançar. Você não abandonou aqui, né, meu amigo? Os caras abandonaram a cidade deles ali em cima, Zang. Tá, mas é... Boa! Achei o Grimnir. Será que eu consigo pegar aquela cidade, velho? O que? Estou preparado? Vou bufar um pouco a força do Thorgrim. Tá, só tem o zumbi ali. Com quem mais você está em guerra? Você está em guerra com todo mundo, né, meu amigo? Eu? Não, também. Eu estou. Tá uma zoiada. Manfred, Manfred foi, está indo para a Cataura ali, ó. Ele está com muito exército, não dá para pegar essa cidade. Se eu pegar, eu vou perder muita coisa e ele vai me tomar depois. Vários guardas da tumba, carreto de cadáveres, cavaleiros negros, é, não dá não. Não dá por enquanto. Vamos voltar para cá, recuperar a vida. Não tenho nem guarnição aqui ainda, velho. Nossa! Olha o cara pegando uma cidade minha lá. Se você dizer algo assim, eu não tenho nem defesa lá direito. Eu não tenho nem defesa lá direito. Caracas. Vem, Shadow. 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 Recrutar uma pessoa pra colocar na guarnição e vou tentar recrutar pelo aliado. Nossa, isso aqui vai me salvar demais, hein? Tamo aí pra isso, cara. A boa coisa é que vem matador pra dar e vender. Antes era foda, velho. Além de ferrar sua renda. Que agora nem ferra sua renda, você vê, ele só dá penadária de controle e pesquisa. Mas antes ferrava renda, ordem pública, era uma desgraça, agora tá bem mais tranquilo. Esses matadores ajudam demais, ó. Nossa, vou pegar só esses caras aqui, porque senão eu não vou conseguir depois manter o exército. É isso aí. Na verdade, não vai dar nem tempo de pegar eles, né, que eles vão atacar agora. O Wagh, o Wagh, ele tá dentro do exército do Zeg, se não tem nenhum dentro do exército do Zeg perto, não tem problema, velho. Eu matei o que tava aqui perto, esse aqui é o único que tá vivo, pelo visto. E ele tá cercando uma cidade que nem tem guarnição ali, com full stack, não entendi, chega lá. É isso aí, cara. Tentar pegar o Quick lá, aqui, tentar segurar. E fechou. Boa! O Grimnir tá com medo. O cara passaram por todo mundo pra vir me matar aqui. Ainda bem que eu tinha um pouquinho de dinheiro, pelo menos, pra colocar um senhor, né. Ah, eu acho que um senhor só não segura ali não, velho. Então tá, vamos ver agora. Ó lá, peguei o Quick em emboscada. Toma ali. Tá, pô, a bigora tava vibrando loucamente. É. Por que que... Ué, cadê a guarnição daqui? Ah, interceptação do subterrâneo. Recusar o ataque. Ele tá indo pra outro lugar. E aí, sabia pra onde é que ele foi agora. Acho que ele tá indo pra um acisto de granito, tá mais fácil. É isso aí, Orzeg. Fica cercando a cidade aí até eu destruir todo mundo aqui, né. Por favor. Por favor. E o shampoo. E o shampoo? Ah, não. E o shampoo. Hum. Ainda bem que a EA tem interesses de um orc mesmo, então, né. Matei um cara, roubei do inimigo umas coisas, regimento desbloqueado, matador de espinha de dragão. Pô, eu tô com um monte de busca boa pra fazer e não consigo. Lança... Então, também não. Tá, tamanho com escudos. Pá, Corulila ainda não coloquei. Deixa esse cara aí, velho. Vamos colocar esse aqui de barba longa. Deixa esse cara aí, velho. Se não tem cidade, ele não recruta nada. Tá, vamos... Agora eu acho que eu tenho que ir pra cima dos caras aqui, porque tá... Sacanagem comigo já aqui, Zang. Matos, é. Matar todos eles? Matos. Esse é seu desejo? Sim. Ainda bem que eu não obedeço você. Matos. Tá, treinamento, lâmina mortal. Dá uma olhadinha aqui. E aqui eu vou colocar pra saquear. Eu sei que vai dar zero, mas é porque ali provavelmente é deles. É, ele passou reto e foi pro maciço de granito mesmo. Eu tava vendo. E agora eu não tenho o que fazer, né? Vou fazer o quê? Reza aí, mano. Alguma coisa vai cair, isso é fato. Sim, sim. Olha, eu não peguei a fonte da vida eterna, olha quem que pegou. Quem que pegou? Camry. Ah, é bom, tô te ajudando. Uhum. Salvou o seu amigo, eu diria. Tá, eu vou meter o pé aqui. É. Não sei. Vamos dar uma olhadinha aqui. Você acha que ele passa pela profundeza aqui nessa montanha? De um lado pro outro? É. Difícil. Muito difícil. No máximo aqui, ó. Daqui pra cá. É. O Sétega é o menor dos meus problemas aqui, Fred. Até o momento que eu for brigar com o Sétega eu já tenho matador, ferda de torpedo, girocopter de enxofre. É zero dor de cabeça, velho. Canhão. O problema é o começo, que não tem nada e não tem dinheiro pra manter, velho. Ah, não. Late game é bola de neve, cara. Só empurra e vai. Nossa, pior que vai cair tudo lá. Vai cair marac, vai cair... Tudo quanto é tipo de coisa. Faz parte. Eu vou pegar uma joia pra você aqui na próxima montanha. Boa. Vamos ver onde é que eles vão atacar. Maciço de granito mesmo. Não tem nem defesa ali, cara. Boa. Vamos ver onde é que eles vão atacar. Maciço de granito mesmo. Não tem nem defesa ali, cara. Tá, né? Difícil. Fui o Sétega contra essa guarnição aí. Clã Henrique ainda tá memir pela vista. O Henrique tá deixando eles bem ocupados. Maravilha. Tô tentando ali só porque eram as dúvidas achar um mini-exército defendendo esse arco do fim do mundo ali, porque é a melhor defesa que eu tenho ali. Se passar dali, fudeu. Mas ele não é o arco do fim do mundo. Arco, não o arco. Então, arco do fim do mundo. O que que tem? É... Vai passar pra onde? Pro outro lado. Antes do fim. Boa. Tá, você ia atacar aqui mesmo. Já era previsto. Tem uma cidade boss por sua capital, eu aceito de bom grado. E aí, só tinha de pavos. O espírito foi a fome de pavos. Eu não avisei. Reng office. Cone deitiado. Corra, não corra. A espalha! Prontos para o acesso! Prontos para o acesso! Usando as ruas de guarda. Ainda não conseguiu. Ainda não conseguiu. Ainda não conseguiu. Sim! Não! Obrigado, meu Senhor! Daxes e armários! Um perigo! Porém! Prontos para o acesso! Prontos para a armadura! Como é que você não gosta? Opiões as ruas de armadura. Ah! Lá! Descubra! Um! Pode. Um! É hora de fazer ordem pública aqui. Um dragão atacou a minha cidadela e danificou todas as construções. É hora de fazer ordem pública aqui. O que? Tem um pão de 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 pão. E aí? E aí, liberou alguma coisa com o que eu te passei? Nossa, acabei nem vendo. Vou dar uma olhada no próximo turno. A gente vai lá, se mata, perde exército, mata o matador. O cara dá zero valor para o que você dá para ele. É isso aí, é isso aí que eu vou ver os verdadeiros. Complicado, velho. Será que é pá que dá uma agressão, cara? Ele nem liga, nem liga, nem liga. É absurdo. Cara, eu vou recusar esse PNA dele, hein. Recusar, não. Nem ligo mesmo, estou nem aí para você. Então devolve aí meu negócio. Brincadeira, muito obrigado, senhor. Devolve aí meu negócio. Não. Galera, eles declaram guerra em mim. Dan, você está em guerra com quantas pessoas? Só para saber. Sim. Para quê que eu vou jogar uma guerra no colo dele lá, velho? Para ele apreender, o Matheus falou. Olha só que sacana. É, é foda, né? É, foda, né? Declara guerra no Cétric aqui que ele não vai poder recusar. Nossa, isso é sacanagem, hein. Cara, quem é você? Barakvar, pacto na agressão e vai me pagar? Bora. Barakvar. Warg foi um sucesso. Foi na... Tudo ele tem sido pior, né? Ih, jogaram espalhar a praga. É, eles estão estourando tudo aqui. É, jogou espalhar a praga, mas não jogou espalhar a praga. Não tem teste nenhum aqui. Tá, o que que eu posso fazer? Tem uma cidade ali que eu não vou ter medo de atacá-la, eu acho. Ahn, e ali é mais uma que eu posso conquistar, vamos pra lá. Olá, Skaivins. Vitória incontestável, boa. Ouuted, se está no lado de baixo, ok. É um mau evento com esses ratos poratus. É uma cidade onde? Ahn, Gilles. O pérdito ficou bom. É bem melhor para matar ratos. Acho que dá. Acho que dá é uma frase que sempre precede a ruína de um personagem. Só matar as pragas que dá. É, eles tem 3, né? Eu tenho 2 ferronejos, 2 trondeiros, 2 catapultas e 5 matadores pra fazer isso. Aquelas vermes. São vermes mesmo. Tá, o ponto mais importante pra pegar no povoado de Escape é esse daqui. Qual hora eu tenho de torre que ele adiciona? Seis torres. Vou te passar essa galera aqui. Infelizmente nesse aqui eu vou ficar devendo explosivo que eu não tenho. Droga. Mas toma essa galera aqui. Pode atacar... Por aqui, ó. Eu ia falar por aqui. É, ou por aqui. É que eu não tinha visto esse lado aqui ainda. Antes. Para o meu rei! Cuidado só com o artilharia que provavelmente eles vão invocar a rata aqui. Esclareiros! 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 Ali, olha aqueles moedores dimensionais que eu tava falando que são fortes ainda. Eles invocaram aqui em mim. Nossa, os estrangeiros dão muito dano, velho do céu. Nada pode nos impedir! Slayers! AXIS OUT! Foi muito rolê errado, achei que dava para dar uma volta. Poxa, não saiu da ruína? Achei que saiu da peste. AXIS OUT! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não consigo esquecer a campanha do Unglin que até a catapulta foi para eu milir. É verdade. Tem essa batalha aí. Vamos lá! Nós demandamos sangue! Traga-se agora! Já lutou bravamente, muito obrigado pelos seus serviços. Abre-se agora! Abre-se agora! Abre-se agora! Vamos começar a chutar! Abre-se agora! Agora! Para os Ancestors! Abre-se agora! Anad! Abre-se tudo! Abre-se agora! Deixe a vengança começar! Crota a orelha de cara! Trata! 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 Trata pra matar! Sra. CT. henści faktaisonvi, çalışjam a atividade! A cinturäl idéia! Are�o vai em torno dos seus caracujos! Eu fujo aqui Começou! Começou! Até que ele tá lá na direita Ataque os herpes! Minas! Kazu! Dewi! Ataque! Então jogue, amigo Se bem que as tropas vão pro lado também vai compensar Boa, vamos ver Ok, não se mexe Boa Eles nos derrubaram Para os herpes que eu tenho Ataque os herpes! 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 Leite, move Um pouco de perfeição! Eu não consegui pegar o... Nossa, ainda não chegou Foi o final do mundo Chegaram agora Já conseguiu cinco torres aqui Essa desgraça Esse ponto De roubar seis torres no ponto sobro Ataque os herpes! Fugindo metade do exército. Ih, olha lá! Estrandeiro. Não, eu lança a chanc. Eu põe outra que eu lança a chanc loucamente. Aí, esquece que é minerador, foda-se. Assertou mais vezes o kill. Sim. E aí Você vai lá! Boa, pegamos! Atac, prontos para atacar! Atacar o arco! Atacar o arco! Atacar! Kill me! Força! Força os cães de deuses! Para a terra! Ah... Atacar o arco! Atacar! Atacar o arco! Atacar a raia aí, jogo! Atacar! 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 Maravilhoso!